Vamos lá, 100% rodeio A paridade que tem amor e saudade é por virar E vai embora, menino da curva, nossa senhora Arrepia, povo! Ela escondeu meu chapéu, minha praia, meu laço A chave da caminhonete quebrou em pedaços Jogou minha cerveja fora, me proibiu de pisar no rodeio Quando escolheu amor ou a paixão pelo arreio Sempre fui apaixonado pela profissão O meu sonho de menino era ser um peão Já montei em touro bravo e nunca caí no chão E esse par de olhos verdes não vai derrubar meu coração Sou 100% rodeio Eu quero é diversão Na minha adrenalina ganho outra menina pro meu coração Sou 100% rodeio Mulher não vai faltar Em oito segundos eu arrumo o outro e põe em seu lugar Eu quero é diversão Desencionado pela profissão O meu sonho de menino era ser um peão Já montei em touro bravo e nunca caí no chão E esse par de olhos verdes não vai derrubar meu coração Sou cem por cento rodeio, eu quero diversão Na minha adrenalina ganho outra menina pro meu coração Sou cem por cento rodeio, mulher não vai faltar Em oito segundos eu arrumo o outro e põe em seu lugar Sou cem por cento rodeio, eu quero diversão Na minha adrenalina ganho outra menina pro meu coração Sou cem por cento rodeio, mulher não vai faltar Em oito segundos eu arrumo o outro e põe em seu lugar Oito segundos eu arrumo o outro e põe em seu lugar